Viva! Eu sou a Sofia do Ideias Trazer por Casa e esta é a partilha referente à última semana do Desafio de Cinema de Julho. Vamos ver quais foram os títulos que vi? Caso não esteja a acompanhar o Desafio de Cinema que lancei para julho neste canal para partilhar consigo, pode espreitar o vídeo cujo link eu deixo por aqui num cartão e também deixo na descrição do vídeo. Primeiro título, Amigos Improváveis. Provavelmente esta não é a tradução mais adequada, pois existe um outro filme cujo título original é The Untouchables e que tem o mesmo nome, mas foi o nome que eu vi para o filme no Netflix e foi no Netflix que vi este filme. Então, o título original é The Fundamentals of Caring e eu vi-o por sugestão da Verónica Melo aqui no canal, numa outra partilha do Desafio de Cinema. E na altura eu fui espreitar o trailer e gostei imenso, achei interessante e houve um dia em que estava, liguei o Netflix e estava a ver se existia algum título daqueles que eu tenho para ver e vi este, vi a capa e achei, pronto, é agora, vou vê-lo. E vi e gostei imenso do filme, é um filme de 2016, tem uma hora e meia sensivelmente e fala-nos nos mandamentos do cuidador. Esta é uma história que passa pela vida, pelas situações de vida de um jovem que tem uma doença, é um rapaz com distrofia muscular do chén, que tem um sentido de humor muito particular e de um cuidador, o seu cuidador. E o cuidador é na verdade um escritor que na altura está a passar por uma situação difícil na vida dele, uns anos antes tinha perdido um filho num acidente, encontra-se a meio de um divórcio, na altura sem emprego, e ele vai fazer uma formação de seis semanas, se não me engano, de cuidador. Ele responde àquele pedido e é interessante como a partir dali se desenvolve uma amizade. Mas mais do que isso, é tudo aquilo que vai acontecendo ao longo do filme. O primeiro detalhe que chamou a minha atenção foi logo no início do filme e tem a ver com os mandamentos do cuidador que estão a ser referidos em aula, na aula do curso que o cuidador tirou. E o primeiro mandamento do cuidador é não posso cuidar dos outros se não cuidar primeiro de mim. E faz todo o sentido, não é? E não é só para um cuidador, é para todos nós, mas sim porque há uns de nós que são mais cuidadores, cuidadores têm esta faceta mais vincada na sua personalidade, mais cuidadores do que outros. E muitas vezes se esquecem de si próprios. Então, para poder cuidar dos outros, primeiro é preciso cuidar de nós. Não é egoísmo, egocentrismo, não. É importante para podermos estar bem para os outros. Então, foi o primeiro detalhe a captar a minha atenção aqui. Aliás, havia um crónimo, digamos, uma palavrinha para lembrar os mandamentos do cuidador, que é Aloha. Aqui no filme, Aloha, que é o Allah, o Deus no Havaí, não é? É Ask, Listen, Observe, Help and Ask Again. Para perguntar, ouvir, observar, ajudar e perguntar de novo. É um filme cuja mensagem é um bocadinho no sentido do fly away, que eu mencionei na semana passada, em que é muito importante nós abrirmos mão e deixarmos ir quem amamos. E há muitas formas de isto tomar forma, digamos assim. No outro filme é diferente, no fly away. Aqui é um bocadinho também deixar a mãe deste rapaz o deixar sair. O deixar sair de portas, literalmente. O deixar voar e viver um bocadinho mais da sua vida. Porque era um pouco como no filme anterior, no fly away, a mãe daquela adolescente com autismo, também tinha receio, tinha muitos receios por ela, não é? Queria que a filha fosse feliz e que ela se desenvolvesse ao longo da sua vida. E também queria ser ela a cuidar dela. E aqui, embora não seja a mãe, é uma mãe bastante trabalhadora aqui e fora de casa, neste filme, The Fundamentals of Caring, que há sempre um outro cuidador a ajudar este filho, mas ela quer protegê-lo o máximo possível e em casa está mais protegido. E como ele tinha medos relacionados com a saída de casa, não é? Ou sair fora da sua zona de conforto, isto uma coisa reforçava a outra, não é? Mas é preciso deixar ir e abrir mão daqueles que gostamos para que eles vivam a sua vida, para que eles sigam os seus sonhos e experimentem por si mesmos para viverem, não é? Porque nós só podemos viver se experimentarmos por nós. Eles vão os dois numa road trip, numa viagem por alguns pontos do país para visitar aqueles pontos que ele via apenas na televisão e que achava interessantes, porque este rapaz estava há pouco tempo na América. É muito interessante acompanhar esta viagem deles, porque aqui sim, Amigos Improváveis é um bom título neste pedaço de filme, porque de facto eles vão encontrando outras pessoas ao longo do caminho e juntam-se mais duas moças a esta viagem e é interessante, é interessante como os caminhos são tão diferentes, mas eles acabam por se ajudar todos uns aos outros e aprender todos uns com os outros e evoluir, avançar no seu caminho. É muito este filme, eu recomendo, mesmo muito bom. Mon Ancle d'Amérique foi o outro filme que eu tentei ver a seguir. É um filme francês, eu não sou fã de filmes francês, embora haja um ou outro que ao longo do tempo eu achei piada, mas não é particularmente a minha praia. E este eu tentei ver, comecei por ver, porque é um título que tem o seu interesse dentro da área da psicologia, que resultou da pesquisa de um psicólogo na área comportamental. Psicólogo, julgo. Agora já não me recordo muito bem, mas eu vi sem legendas, desenferrujei um bocadinho o meu francês, mas não estava a cativar o suficiente. É um filme já muito antigo, que está montado de uma forma em que é preciso a gente passar ali pelo início para chegar à parte da história em si. Mas não consegui, não consegui. Eu já tinha tentado outras vezes, mas não me tinha cativado o suficiente. Tinha que estar para aí virada. Provavelmente foi mais um momento em que não estava para aí virada, mas apaguei-o. Não me estou a ver a ver o filme. Título seguinte, O Homem dos Ratos, que é um filme já muito antigo, eu julgo, de 70 e tal, é um filme ainda a preto e branco, que eu tinha também, tem o seu interesse dentro da área de psicologia. O Homem dos Ratos é um filme que não é bem filme, é mais assim, a lei é documentário, que documenta precisamente um caso de Freud, em que acompanhamos ali algumas das sessões, uma reprodução dessas sessões, deste cliente de Freud, que tem vários medos e ansiedades, e tem medos ratos também. E há aqui várias histórias com o pai dele e a mãe, claro, não é? Freud, falamos de Freud, com a sua sexualidade também, mas é muito interessante. Mas pronto, apaguei-o, porque não o vou ver mais, então apaguei o disco. Para quem se interessa por psicologia, pode ser útil. O próximo título é The Wild Blue Yander. Eu não sei a tradução em português, mas em Itália foi o espaço profundo, a tradução, e sei isto porque este filme ganhou um prémio do Festival de Filme de Cinema de Veneza, em 2005. É um filme diferente, filme documentário, do realizador Werner Herzog, o alemão, que eu mencionei, não foi na semana passada, foi na segunda semana do desafio de cinema, mencionei o documentário Encounters at the End of the World, também da realização de Werner Herzog. Este é, no entanto, um bocadinho diferente, é ficção, em que, como é que se chama o ator, que ele é bastante conhecido, mas eu nunca me lembro do nome dele, Brad Dourif, ele faz o papel de um extraterrestre que veio para a Terra. É interessante, ele vem e relata como a sua raça tentou formar uma comunidade num outro planeta, e como não foi bem sucedida. conta-nos a história, também, de uma missão espacial, que ele descobriu enquanto trabalhava com a CIA, com a CIA, e que teve a ver com a queda do OVNI em Roswell. Os cientistas acreditaram, incorretamente, que tinham contraído uma doença contagiosa destes extraterrestres, o extraterrestre que eles retiraram dos escombros da nave, e uma missão exploratória foi, então, lançada nesta altura, para explorar a possibilidade de uma nova colónia humana que não tivesse sido infetada por este vírus, lá fora, no espaço, num outro planeta, num outro lugar. Estas imagens foram usadas ali, foram as imagens de uma expedição de mergulho na Antártica. Provavelmente. Na altura do outro documentário que falei. Conta, nesta história, que após decidir que o Blue Yonder, este outro planeta, era adequado para os humanos serem habitados por humanos, então os astronautas desta missão voltam à Terra, mas 800 anos depois. apesar de lhes parecer que apenas tinham passado 15 anos, mas, de facto, eles viajam à velocidade da luz, então eles voltaram 800 anos depois e mostram a Terra que encontraram depois, após o homem ter dado cabo dela. É uma Terra abandonada, é uma Terra que voltou à sua beleza original e que não tem nenhuma população, digamos. É interessante para nos fazer pensar sobre algumas questões que têm a ver com a nossa pegada ecológica também, com a nossa passagem pelo planeta Terra. É interessante para nos fazer pensar um bocadinho também sobre este, o ir lá fora, sobre a conquista, não é? Sobre o querermos conquistar, o querermos expandir, o queremos descobrir para colonizar num outro lugar lá fora e sobre as nossas ideias e o que fazemos, os nossos sonhos e o que fazemos para os conquistar. É interessante, vale o que vale, apaguei disco também. O título seguinte é Cidade do Silêncio e este eu não vi outra vez, eu passei só para recordar porque eu já tinha visto este filme e não me apeteceu ver outra vez. Não sei porque é que não o apaguei na altura, apaguei-o agora, disco. Cidade do Silêncio é um filme já de 2006, conta com a participação de Jennifer Lopez, de Sonia Braga, de Martin Sheen, António Bandeiras também e é um filme em que a Jennifer Lopez faz o papel de uma jornalista norte-americana que vai investigar uma série de mortes, centenas de mulheres aparecem mortas numa cidade de México que faz fronteira com os Estados Unidos, na cidade de Juárez e ela vai lá para investigar estas mortes e acaba e encontra-se com um colega António Bandeiras que trabalha num jornal na cidade. Eles investigam então o que se passa aqui nesta cidade e acaba por descobrir uma rede ali por trás, acaba por colocar a sua própria vida em risco, mas é um bocadinho mais do mesmo, envolve dinheiro, envolve sexo, envolve, pronto, é um bocadinho mais do mesmo, não é nada de novo. O que é que retiro daqui? Muita coisa, até porque eu não vi agora, só relembrei assim um bocadinho a história, mas apaguei porque não me interessa vê-lo outra vez. O título original deste filme é Border Town. Depois de Cidade do Silêncio vi o filme Peaceful Warrior e este é um filme que eu já tinha há anos em disco para ver e ainda não tinha calhado de ver, já tinham falado várias vezes, muitas vezes neste filme, eu queria vê-lo devido também à leitura que fiz na sinopse, da sinopse, mas pronto, foi então esta semana a altura em que calhou. Este é um filme antigo, se eu não me engano, é de 2006, Peaceful Warrior, que para português foi traduzido como, eu não escrevi aqui, algo como Poder Além da Vida, embora não tenha propriamente a ver com Vida e Morte, não diretamente, mas eu retirei muito deste filme, é um filme que eu não apaguei, eu vou preservar em disco, porque eu vou querer viver mais vezes, vou querer mostrar a várias pessoas, ou passar para quem quer que possa ser útil. É um filme de um ginasta, um rapaz ginasta, que encontra uma espécie de mentor que aparece e desaparece de uma forma assim meio misteriosa neste filme, um mentor que é bastante conhecido, Nick Nolte, que eu gosto muito, que lhe fala sobre a influencia da mente, não direto, não necessariamente desta forma, mas no fundo acaba por ser isto, a influencia da mente na forma dele se sentir e na forma como ele depois consegue, ou não, atingir, alcançar os seus objetivos. e como é que vai vivendo a sua vida, se vai vivendo a sua vida ou não, permanece ali quase como que morto, ou seja, anestesiado, adormecido ao longo da vida, enquanto se distrai com tantas outras coisas para não viver aquelas coisas que precisam de atenção e que são mesmo importantes e que estão lá. Ele tem muitas mensagens muito interessantes que este mentor comunica a este personagem, ao ginasta. Este ginasta aqui em determinado momento no filme ele tem um acidente de mota e esmigalha uma perna e precisa de pôr uma prótese, tem ferros, os médicos dizem que ele nunca mais poderá competir porque é um ginasta de competição e o sonho dele era ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Os médicos dizem então que ele nunca mais vai conseguir competir e com muito esforço ele poderá voltar a andar mas aqui a mente tem muita força, não é? A forma como nós pensamos sobre as coisas, a força com que nós queremos as coisas e com que nós nos empenhamos nos nossos objetivos e em menos de 10 meses ele volta a treinar, volta a ser bom como sempre foi porque sempre foi algo que ele gostou imenso desde criança de fazer. Candidata-se então a concorrer às Olimpíadas e concorre. O que é que eu anotei aqui para partilhar consigo neste momento? Coisas que este mentor lhe ia dizendo. Se ouviram uns sons aqui de fundo e a mãe está ali a ajudar a preparar o almoço. E eu vim aqui gravar, mas já lá vou. as pessoas não são os seus pensamentos, elas pensam que são e isto traz todo o tipo de sofrimento. A tua mente é apenas um reflexo. De facto, é condicionado, não é? Porque nós aprendemos e aprendemos a reagir aos estímulos, não é? E somos muitas vezes a nossa mente e esta nossa resposta é muitas vezes um reflexo aprendido, condicionado. Despeja, tira o lixo da tua mente. é importante deita o lixo fora. O que mais ele diz? O lixo é aquilo que te impede, é aquilo que te mantém distante da única coisa que eu escrevi em inglês. Porque fiz sem legendas, então fui escrevendo conforme eu ouvindo para não perder muito tempo porque queria mesmo manter a atenção no filme. O lixo na tua mente é aquilo que te mantém distante da única coisa que importa este momento. aqui, agora. Quando o conseguires fazer ficarás deslumbrado com aquilo que podes fazer e o quão bem o fazes. Muito bem. Tudo o que tens é o aqui e agora. É este momento. E quando ele tem aquele acidente, não é? Depois. Eu sei que este é um momento assustador para ti. Estás a prestar atenção? Isto é uma outra personagem que lhe diz. Tudo tem um propósito. Mesmo isto tem um propósito. Cabe-te a ti descobri-lo. descobrir o que é. Nunca há nada a não... Nunca está a contradizir isto da melhor forma. Nunca está a acontecer nada. Ou seja, em todo momento está sempre a acontecer alguma coisa. É porque nós tendemos a usar esta expressão de uma forma errada, não é? Mas a letra, a sua... O seu significado é outro, é diferente. Então, nunca está a acontecer nada. Está sempre a acontecer qualquer coisa. É só uma questão de nós olharmos, não é? Então, não existem momentos, como eles dizem, ordinary, comuns. Não existem momentos comuns. Não existem momentos corriqueiros. Está sempre a acontecer alguma coisa e tudo tem um sentido para acontecer naquele momento, naquele lugar, àquelas pessoas. tudo tem um propósito. Não existe melhor ou pior. Não existe mais ou menos. Nós é que fazemos esta avaliação de acordo com os nossos objetivos do momento, não é? Mas, na verdade, não existe melhor ou pior. Isto porque ele, enquanto ginasta, tentava sempre fazer melhor, sempre ser o melhor. O hábito é o problema. Tudo o que tens a fazer é estar consciente no momento e fazer as melhores escolhas. assumindo a responsabilidade pelas tuas ações. E esta é uma ideia que trabalho muito em consulta também, em consultas. Houve aqui um outro momento em que ele diz morrer não é triste. Triste é a maioria das pessoas não viverem de tudo. E acho isto fundamental. Um guerreiro tem tudo a ver com a vulnerabilidade absoluta e não com a invulnerabilidade como ele pensava. Um guerreiro age. Apenas um tonto, um tolo, reage. Não existe começo, não existe parar, apenas existe fazer. Porque, de facto, nós estamos sempre a fazer algo, estamos sempre a fazer uma escolha, estamos sempre a fazer algo, mesmo quando não fazemos uma escolha, nós estamos a escolher algo. Este é o cereja, é a cereja no topo do bolo, o mais importante não é o destino, é a viagem. Amei este filme, pronto, já disse, recomendo completamente se ainda não viu, veja, Peaceful Warrior e vou manter na minha videoteca. Próximo título, Heaven is for Real. Eu já tinha visto este filme, vi-o ontem à noite, na verdade, com a minha mãe. E é um filme interessante, eu gosto dele e gosto de várias mensagens que são veiculadas neste filme. é o filme em que o filho de um pastor tem um problema, é operado e depois relata de alguma forma, este menino tem 4 anos, ele diz que saiu fora do corpo, que viu a mãe noutra sala enquanto os médicos o estavam a operar, estavam a cuidar dele, do corpo dele, ele viu a mãe noutra sala a ligar para amigos e a pedir para orarem, para rezarem por ele, a Felita, e viu o pai na capela a rezar também, mas a gritar com Deus, chateado com Deus por aquilo que estava a acontecer, porque eles estavam numa situação difícil e já tinham passado pela perda de uma criança também e neste momento têm dois filhos e um deles está à beira da morte, não é? Ele diz que visita ao céu, vai aos céus, esteve sentado ao colo de Jesus e houve ali várias coisas que ele vai contando ao longo do tempo e é uma história interessante que nos mostra, nós acompanhamos aqui um pouco esta fase na vida deste pastor em que é um pastor fervoroso cuja mensagem que ele comunica na sua igreja, na sua congregação, chama muitas pessoas de fora e de outras congregações e de outras zonas, de outros estados, porque as pessoas ouvem falar neste, o pastor que é cativante, não é? O falar é cativante e ele faz as pessoas pensarem, ajuda-as a pensar e tranquiliza-as, traz conforto de uma forma um bocadinho diferente e através da razão e tudo isto que acontece acaba por o levar a questionar um pouco, não propriamente a sua fé, mas a questionar a forma que a sua crença tem e porque ele e na sua congregação particularmente o céu e o inferno são considerados como mito, como histórias, muitas histórias na Bíblia são consideradas como metáforas, não necessariamente histórias que aconteceram, que são verídicas e há aquele momento em que o filho diz que acorda e lhe diz olha, eu fui ao céu, visitei o céu e é muito bonito e é como aqui mas mais bonito ainda, com mais cor, mais brilho e os anjos são assim, existem e Jesus é sado, é interessante e depois ele acredita no filho porque ele não tem razão para mentir e é um menino de 4 anos e as coisas que diz e como diz o que conta não lhe parece todo o que seja imaginação mas também não sabe muito bem o que acreditar conta tudo aquilo então é muito interessante se ainda não viu vale a pena ver está na categoria de drama mas não sei se será assim tanto sim faz-nos pensar é muito interessante e gostei de o rever Evan is for real eu não sei qual será a tradução em português isto seria algo como o céu é real algo assim e vi no Netflix e o último título que quero sugerir ainda falta ver o fim vou confessar mas vou vê-lo hoje com a minha mãe nós começámos a ver ontem a seguir ao fim mas entretanto já era tarde e fomos nos deitar e minha mãe estava cansada e ela está cá a passar o fim de semana comigo porque o maridão foi para um acampamento dos escoteiros e então eu convidei para ela não estar lá sozinha vimos este documentário a seguir ao filme que é Forks Over Knives eu não sei a tradução em português mas literal seria algo como garfos em verde garfos em verde facas é um documentário sobre alimentação nos Estados Unidos e que é fantástico eu gosto de ver este documentário e este uma vez mais fala como sobre como a alimentação vegetariana é preferível por todos os motivos e mais alguns sobre os outros tipos de alimentação outros tipos de dieta alimentar e como tem sido as pesquisas têm demonstrado ao longo dos anos como é muito mais benéfico para a nossa saúde e como a culpa de muitas das doenças na sociedade atual e tem a ver com a alimentação com o nosso estilo de vida sem dúvida tem a ver com os produtos de origem animal com a proteína animal e os produtos de origem animal eu recordo particularmente destes dois destes dois pedaços de informação mas há ali muita informação muito interessante por isso é que é importante estar com atenção para captar o máximo possível mas é daquele tipo de comentários que vale a pena ver mais do que uma vez ao longo do tempo em que eles comentam o facto de na segunda guerra mundial quando a Alemanha invadiu a Noruega ou usou o território da Noruega naquela altura para as suas conquistas o que eles fizeram foi confiscar de alguma forma a carne os laticínios do povo daquele país e a população norueguesa ficou sem acesso à proteína animal e sobreviveram alimentando-se de proteína vegetal e de legumes essencialmente e o que aconteceu foi que eles mostram-nos um gráfico aqui um dos médicos pesquisadores ele mostra um gráfico da sua pesquisa em que nas décadas anteriores à segunda guerra mundial a população da Noruega tem o índice de mortalidade associado a doenças cardiovasculares cardíacas e AVCs vai aumentando exponencialmente sobe imenso imenso e está lá nos píncaros em cima até o momento em que surge a Alemanha invasão humana e eles deixam de ter acesso à proteína animal e o que acontece é que de repente o índice de mortalidade associado a estas doenças diminui imenso e está cá embaixo depois a guerra acaba invasão alemã acaba eles voltam a ter acesso à proteína animal voltam a introduzir a carne voltam a introduzir os leitecínios o leite o queijo os ovos e o índice começa outra vez a subir a subir imenso e isto é visível e numa altura próxima um outro pesquisador de dois dos pesquisadores que mencionam neste documentário ele está a fazer está fora nas Filipinas a ajudar a alimentar a população subnutrida as crianças subnutridas e o que eles fazem é naquela campanha eles usam por uma questão de recursos para ser mais barato usam a proteína vegetal em vez da animal e o que acontece é que eles começam a ver resultados positivos e ao mesmo tempo este médico percebe que as famílias mais abastadas das Filipinas que têm acesso à carne que têm acesso aos laticínios à proteína animal e faz parte da sua dieta alimentar tem um maior índice de outro tipo de doenças como o cancro e começa a haver um grande índice de cancro nas crianças destas famílias o cancro no fígado e que não é nada comum quer dizer é algo que é associado à vida adulta não às crianças mas ele começa a ver isto este padrão e então começa a estudá-lo e vê que uma associação entre os laticínios e o cancro no fígado então eles juntam estas pesquisas e é muito interessante e pronto é mais uma entre muitas outras pesquisas entre muita outra informação são mais factos mais fatores claros visíveis que associam as doenças da sociedade atual e em particular aqui a diabetes as doenças cardiovasculares o cancro os tumores e a proteína animal e como estas pesquisas demonstram que a proteína animal alimenta o cancro mas os legumes diminuem eles diminuem os índices e fazem muitas vezes reverter estas doenças e nós acompanhamos ali o caso de algumas pessoas inclusivamente aqui da pessoa que está a fazer o documentário não me recordo o nome dele que ele julgava que era muito mais saudável do que era mas ele próprio começa por dizer eu se calhar não sou a pessoa mais adequada não seria a pessoa mais adequada para estar a fazer este documentário porque só nesta viagem já consumi dois Red Bulls uma lata de Coca-Cola mais meia lata sem comentários eles vão eles vão uma clínica onde fazem acompanhamento com uma dieta vegetariana para reverter muitas doenças deste do nosso estilo de vida ocidental e é muito interessante ver aqui acompanhar estes processos recomendo Forks Over Knives está disponível no Netflix vale a pena ver estes documentários existem muitos outros eu vou reservar um outro vídeo num outro momento para estes documentários aqueles que eu tenho visto ao longo do tempo e que eu gosto imenso nesta área eu já num outro momento já falei no site FMTV Food Matters TV vale a pena espreitar se se interessa por estas áreas pela saúde e pela alimentação e a forma como uma coisa leva à outra hoje vou terminar vou ver o resto de falta neste documentário se houver algo mais a acrescentar acrescento num outro momento mas termina aqui a semana 4 hoje é dia 31 de julho deste desafio cinema que me propus para o mês de julho aquilo que eu estou a pensar fazer é continuar com este desafio para o mês de agosto mas eu vou também reservar um outro vídeo para os desafios que eu me vou propor para o mês de agosto por hoje fica aqui a partilha do desafio de cinema do mês de julho o final nesta semana 4 e quero aproveitar para lhe agradecer por ter estado aqui por ter deixado as suas sugestões Lucas obrigada pelas tuas sugestões ainda não tive a oportunidade de responder ao comentário mas hoje já o faço e vou espreitar os títulos um deles eu conheço claro um deles eu conheço ainda não te perguntei foi se é a versão nova se é a versão antiga o antigo eu gosto muito já vi gosto muito adoro aqueles filmes daquela altura antigos o pátio das cantigas o leão da estrela a canção de lisboa estes antigos estes filmes Vasco Santana eu adoro adoro filme português dessa altura obrigada pelos seus sugestões pelas suas partilhas pelos seus gostos se decidir fazer assim aceitar este desafio em qualquer outro momento que já é o mês de julho partilha aqui comigo à mesma porque eu vou estando atenta aos comentários e estou sempre atenta a novos tículos porque eu adoro cinema qual foi o último filme que viu e que gostou muito deixe-se nas sugestões vou gostar de espreitar também por hoje é só até ao próximo vídeo tenha um dia feliz